E daí tu pergunta, eu tô fazendo um bom trabalho como filho? É isso que importa. Qual é o meu trabalho como filho? Agradar eles a todo momento e fazer tudo o que eles quiserem? Claro que não. É fazer o que me cabe. Tanto que eu me sinto bem em fazer e que não me custa a minha própria vida. Porque nenhum filho vem pro mundo pra morrer pelos pais. É o contrário. Os pais que vêm pro mundo pra morrer pelos filhos. Quem tem filho sabe. Tô disposto a qualquer momento de dar minha vida pelas minhas filhas. Nunca repedi a vida delas pela minha. E se teus pais ou os mais velhos estão pedindo isso, cara, tudo bem, eu tenho o direito. Você que escolhe o que você quer entregar. Só que quando tu entende o teu lugar, ele entende que cada um tem que ver a sua própria experiência e não tem como tu impedir o sofrimento de todo mundo a todo instante, as coisas voltam a fluir. Porque tu não tá no delírio achando que tu é Deus e que vai resolver tudo porque ninguém resolve, eu que tenho que resolver. Às vezes as pessoas elas têm que passar pelas dificuldades, elas têm que sofrer. e isso são as partes da experiência delas. Tu não vai, obviamente, ver um irmão sangrando e não vai recolher ele e botar um curativo ali. Só que não é isso que tá acontecendo agora, né? Não é irmão sangrando que tá na tua frente. Tu tem uma preocupação geral porque ele não tá vivendo a vida da forma que você queria, ele não tem tanta comida, ele não se alimenta bem, ele não tem teu dinheiro. Tu tá se metendo em coisa que não é tua, irmão. Tu tá se metendo em coisa que você quer, né? E aí Tu tá se metendo em coisa que você quer, né? Tchau, tchau.